Seja muito bem-vindo, bem-vinda a esse nosso Terço da Batalha, nesse primeiro dia, nessa oração onde nós rezamos por nossas famílias e pedimos as bênçãos do Senhor em nossas lutas de cada dia. Meu irmão, minha irmã, o Terço da Batalha é uma poderosa prece que nós fazemos para pedir a proteção de Deus Pai, de Jesus, de Maria Santíssima, a luz do Espírito Santo, principalmente nos momentos mais difíceis da vida. É um Terço que é infalível. Ele deve ser feito quando nós estamos passando por dificuldades, mas também quando nós estamos no dia a dia de nossas vidas para preparar o nosso coração, a nossa vida, pelos desafios que possam vir e nos pegarem de surpresa. Com essa oração nós clamamos pela perseverança, pela competência, pelo ânimo que todos nós precisamos para vencer nossas batalhas diárias, sejam elas de ordem física ou espiritual. Por isso eu saúdo você que reza comigo esta novena do Terço da Batalha em seu primeiro dia. E hoje, pedindo por nossas famílias, neste ciclo novenário, nós rezamos e pedimos ao Senhor bênçãos e graças sobre os nossos lares. Convido você, neste instante, a apresentar as suas intenções, as batalhas de sua vida, as dificuldades que você possa enfrentar em sua casa, em sua família, os desafios. Coloque a mão no coração, se for possível, e faça a sua prece espontânea para que rezemos ainda melhor este nosso Terço de hoje. Amém. Amém. e diga amém, amém. E vamos iniciar o nosso Santo Terço pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nessa primeira dezena, nós rezamos pela paz em nossos lares. Deus do céu, me dê forças, Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora, me dê coragem para esta luta eu vencer, sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer, esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu o hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu o hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu o hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nesta segunda dezena, nós rezamos pelos filhos, pelos netos, pelos bisnetos. Deus do céu, me dê forças. Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora, me dê coragem para esta luta eu vencer. Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer. Esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Na terceira dezena, nós rezamos por todos os casais. Deus do céu, me dê forças, Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora, me dê coragem para esta luta eu vencer, sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode e Deus quer, esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Na quarta dezena, nós rezamos pedindo, suplicando ao Senhor, harmonia entre os irmãos, entre os parentes. Deus do céu, Deus do céu, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Na quinta dezena, nós pedimos ao Senhor por todos aqueles que se distanciaram da fé Reze com fé comigo Vamos lá? Deus do céu, me dê forças Jesus Cristo me dê o poder do bem Nossa Senhora, me dê coragem Para esta luta eu vencer Sem morrer, sem enlouquecer Sem muito me abater Deus pode, Deus quer Esta batalha eu hei de vencer Eu hei de vencer Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder Eu hei de vencer Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder Eu hei de vencer Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder Eu hei de vencer Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder Eu hei de vencer Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder Eu hei de vencer Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder Eu hei de vencer Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Honremos a Maria, nossa Mãe Santíssima Grande intercessora por nós Infinitas graças vos damos, soberana Rainha Pelos inúmeros benefícios que todos os dias recebemos De vossas mãos liberais Dignai-vos agora e sempre Tomar-nos debaixo de vosso poderoso amparo E para mais vos obrigar Vos saudamos com uma salve, Rainha Salve Rainha, Mãe de Misericórdia Vida, doçura e esperança a nossa salve A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas Ei, após a divogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei E depois desse desterro mostrai-nos Jesus Bendito o fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Rezemos juntos Mãe de Jesus e Nossa Mãe Abençoai-nos e ouvi nossos rogos Mãe de Jesus e Nossa Mãe Abençoai-nos e ouvi nossos rogos Mãe de Jesus e Nossa Mãe Abençoai-nos e ouvi nossos rogos Repita comigo por três vezes também A vitória é nossa pelo sangue de Jesus A vitória é nossa pelo sangue de Jesus A vitória é nossa pelo sangue de Jesus Chegamos ao final desse primeiro dia de nosso Santo Terço da Batalha Se você ainda não é inscrito em nosso canal, faça isso Curta, dê um like aí Compartilhe com outras pessoas esse Santo Terço da Batalha Compartilhe mesmo E também coloque aí as suas intenções Para que amanhã nós estejamos rezando também por elas Com você e em comunhão com tantas pessoas Vamos pedir a benção final O Senhor esteja com você Ele está no meio de nós Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria Mãe de Jesus, Nossa Mãe Mãe da misericórdia Mãe do belo amor Mãe do perpétuo socorro Que é Jesus Desça sobre você Sobre a sua família Sobre todos os seus Alegria, paz, saúde E a benção de Deus Misericordioso, bondoso e poderoso Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo Amém Até amanhã no nosso segundo dia de nosso Santo Terço da Batalha Muito, muito obrigado Mãe do perpétuo 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 Legenda Adriana Zanotto